Cerca de 1.500 lotes serão destinados à ocupação da comunidade Flor da Mata, que fica na periferia de Cuiabá. No local já é possível observar casas em construção, mas é a falta de infraestrutura que mais preocupa os futuros moradores. A creche é uma coisa muito boa, se puder ajudar, é uma coisa que vai ajudar bastante. E a escola, porque tem as crianças que não saem daqui para ir na cidade, um sofrimento, entendeu? Para sair é muito difícil aqui. Dezenas de moradores se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, para buscar uma solução para os problemas que afetam o assentamento. O que é prioridade de nós aqui é realmente a água, que nós temos o poço, a energia essencial, uma linha coletiva para nós, que as pessoas trabalham na cidade, vai de pé, tomando poeira, até o Três Barra, para pegar coletivo para atrair ao serviço. O líder da comunidade, o senhor Edson Ângelo, pede uma parceria com o Poder Público para colocar fim à poeira. A falta da rede de esgoto, energia e uma linha direta para o transporte de passageiro são apenas alguns pontos apresentados. Hoje em torno, já morando de volta, sem energia, muitas pessoas, estamos em torno de 600 pessoas morando, 600 famílias. E o restante está na rua ainda, porque foi despejado e não conseguiu voltar. O problema da Forna Mata vai além da infraestrutura e já se arrasta há anos. Um acordo com os antigos proprietários da área está possibilitando às famílias que estão no local a aquisição dos lotes. Até uma fábrica de blocos de cimento deve ser construída no local para facilitar as condições de construção para as famílias, a maioria de baixa renda. Nós estamos implantando aqui uma fábrica de blocos para construir as casas para as pessoas que não têm condições de construir. Já estamos com o maquinário, vamos montar a fábrica para começar a produzir blocos para entregar uma casa ou duas casas por mês, gratuita com esse pessoal. É um projeto que estamos montando, vamos falar com o deputado, tenho certeza que ele vai contribuir. O presidente da Assembleia Legislativa se comprometeu com as reivindicações apresentadas. Eduardo Botelho disse que a responsabilidade do poder público garantir infraestrutura adequada para as famílias que estão no local. Tanto a Prefeitura de Cuiabá quanto o Governo do Estado serão acionados pelo parlamentário com vista a solucionar os problemas. Nós estamos nessa luta, nós vamos junto com ele, nós vamos trabalhar aqui para tornar uma realidade esse bairro. Junto com o governador Macriã, nós estamos nessa luta e nós vamos ajudar tudo, abrir a rua, colocar energia, fazer tudo.